Música Vamos para o início do primeiro tempo aqui no Engenhão Apito o juiz, começa o primeiro tempo, saída do Corinthians Douglas, são os primeiros movimentos do primeiro tempo, Elias tocando atrás O toque no meio, Jean Coral entra de carrinho Sobra do Botafogo, Ed Eduardo Ele faz o cruzamento, Vitor Simões desviou Tentativa de bicicleta Jean Coral pegou bonito na bola, deu um susto no Felipe Mais uma vez a tentativa Vitor Simões Jean Coral, Paulo César Vasconcelos O jogo começa bem movimentado Luiz E chama a atenção a maneira como as duas equipes estão distribuídas no campo E você observa que sempre tentando fazer o jogo fluir pelos lados Ninguém está tentando entrar pelo meio Renan tem 19 anos, é titular com o Castilho Ex-goleiro da seleção uruguaia no banco Falta a favor do Corinthians Douglas na cobrança, ele capricha no cruzamento O toque de cabeça passou perto Passou perto demais O Moraes aplaude Essa costuma ser uma jogada perigosíssima O toque de cabeça Bom ataque do Corinthians André Rizek Bom ataque há pouco Luiz Estava vendo o Mano Menezes orientar o Dentinho A jogar mais avançado Como um atacante mesmo Estava muito recuado Para ele empurrar o Wellington Que é o zagueiro do Botafogo Que atuou pelo setor dele Mais para a defesa O Corinthians ainda não conseguiu encaixar aquela formação Que foi responsável pelo título paulista Do Dentinho aberto em uma ponta O Moraes na outra É assim que o Corinthians consegue ser forte Ainda não conseguiu achar muito bem aquele desenho vencedor não Fael tocou de cabeça Elias Lebra Douglas Ronaldo se apresenta Bola para Elias Ronaldo pede Lançamento para ele Ronaldo Cada cara bateu para o gol Para fora Toque sutil de Ronaldo À esquerda de Renan A bola saiu por muito pouco Luiz A defesa do Botafogo Por uns instantes Dá para perceber Que ela esquece do Ronaldo E eu acho que essa é até uma ideia Do Ronaldo mesmo Veja como ele Recebeu o livro de marcação Como ele A maior parte do tempo Não participa ativamente do jogo Ou seja Não é um jogador que fica se movimentando o tempo inteiro A marcação às vezes o esquece E nesse momento é que ele vai e aparece Como nesse lance André Rizek É e a marcação dele Em tese está sendo feita pelo Juninho Que é o zagueiro da sobra Mas como o Wellington cola no Dentinho E o Leandro Guerreiro cola no Moraes Sobra o Juninho para marcar o Ronaldo Como nesse lance Quem bobeu foi o Juninho André Santos Zero Botafogo Zero Corinthians Simão mandou seguir E a torcida do Botafogo não gostou Olha o contra-ataque do Corinthians Elias Ronaldo Condição legal No mano a mano Com o Juninho do jeito que ele gosta Ronaldo botou na frente Bateu para o gol Renan Deu rebote Fez a defesa em dois tempos É dificílimo para Ronaldo Nessa jogada Ele avança em velocidade Na passada ele puxa para a perna esquerda Para finalizar Ele confunde a marcação Porque quem o marca Não sabe se ele vai cortar Para a perna direita Ou se ele vai levar para o fundo Então deixa Reparem só O marcador completamente confuso Porque veja como ele domina Ameaça sair para um lado E sair para o outro Túlio tirou por baixo O Corinthians trabalha mais uma vez Pela esquerda Tem lançamento para o André Santos Gingô Ficou cara a cara Mais um drible Vem André Olha o gol Renan Grande defesa do Renan Numa linda jogada de André Santos Teve calma Teve categoria para driblar Duas vezes Mas foi abafado pelo goleiro do Botafogo Zero Botafogo Zero para o Corinthians Apita Simon Fim de primeiro tempo Você ligado no EsporteV No PFC Com o Campeonato Brasileiro Segunda rodada Botafogo e Corinthians Apita Simon Saída do Botafogo no segundo tempo Fael Preocupado O goleiro Felipe Eduardo vem tentar a cabeçada Fael Como eu já disse É bom no jogo aéreo Fica o Tony aqui Na sobra Túlio faz o cruzamento Bola fechada Bola tranquila para Felipe Tirou Na briga pela posse de bola Ela fica com o Botafogo Fica com o Tony Tem cruzamento para a área Olha a chance do Botafogo O giro Felipe faz a defesa Túlio Souza finalizou com o perigo Boa chance a favor do Botafogo Douglas Moraes Christian Bateu de fora Uma das características do Christian Um jogador de um chute poderoso Um chute forte E o Christian foi pouco aproveitado no Flamengo Situação que o Fabinho vivia Ou vivia Porque o Fabinho já recendiu o contrato Vivia no Corinthians Era mais ou menos a situação do Christian no Flamengo Na era Caio Júnior Que o Joel até teve seus bons momentos E aí quando o Caio chegou O Christian saiu do time Erradamente Na história do Campeonato Brasileiro O Juninho já fez 87 jogos Marcou 14 gols Todos pelo Botafogo Ele jogou o Campeonato Brasileiro Com a camisa do Curitiba também Assim como o São Paulo Falta perigosa a favor do Botafogo Juninho soltou a bomba Felipe Felipe cede o escanteio É escanteio para o Botafogo E reclama o goleiro do Corinthians De novo a bomba do Juninho Três na barreira Escanteio para o Botafogo Eduardo fica na entrada da pequena área Túlio Souza batendo o escanteio Toque de cabeça Passou por toda a pequena área Cabeçada do Juninho Mais um bom momento a favor do Botafogo Na repetição Juninho toca de cabeça Ela passa o André Fura-se Pega no André Poderia ter ido para trás Nem dá para falar em falha Porque quando você tem essa bola escorada No primeiro pau É mortal essa bola Quando encaixa Dura marcar essa bola E aí como o jogador consegue escorar No primeiro pau Mortal Pega a defesa de surpresa O contra-ataque é muito perigoso Toque para o Ronaldo Ficou cara a cara Olha o gol Ronaldo Driblou Renan Renan ficou com a bola Ronaldo não conseguiu o drible A torcida do Botafogo Comemora a defesa de Renan Perde cara a cara Ronaldo E a resposta do Botafogo O lançamento Felipe acompanha Bola para o Corinthians Perde uma grande chance Ronaldo recebeu Ficou cara a cara Ele não costuma perder esses gols Paulo César Vasconcelos Ele dá o drible Mas no momento em que ele vai tentar o segundo drible Ele dá a ginga de corpo Renan saiu muito bem É mérito para o goleiro Total mérito para o goleiro Por ter sabido se antecipar Ele dá o bote no exato momento No momento certo E com isso faz a defesa Tem lançamento para a entrada da área Vitor Simões subiu Tocou de cabeça A bola chega no Thiaguinho Na boa Thiaguinho ajeitou Bateu para o gol Felipe faz a defesa em dois tempos Chute cruzado do Thiaguinho Para boa defesa do goleiro do Corinthians Você está revendo o lance De novo o chute do Thiaguinho Na quarta-feira às 10 para as 10 Fluminense e Corinthians Olha a chance do Botafogo Bola tocada para o meio Vitor Simões Rolou para trás Léo chegou batendo Defendeu o Felipe O chute do Léo Silva Uma bomba de primeira Escanteio para o Botafogo Chegou batendo o Léo Silva Bateu bonito na bola Defesaça do Felipe Procura um companheiro para fazer a reposição Faz a reposição mal Errou na reposição Esse é Chicão O ataque do Corinthians é perigoso O Souza pede Tem cruzamento para o Souza Rena Mais uma boa saída Vamos ver a reposição agora Ele é muito ruim na reposição Ele não consegue ser preciso na reposição Geralmente é meio precipitado Elias Tocando com o Souza Souza entrou no lugar do Ronaldo Boa jogada O toque para o Elias Cara a cara Elias Tribulou Olha a chance do Corinthians Mais uma vez Renan Tirando a bola A bola do jogador do jogador do Corinthians Renan Dessa vez ele desarmou o Elias Quando apita Simon Fim de jogo aqui no Engenhão Empate por 0 a 0 Entre Botafogo e Corinthians Fim de jogo Zero Botafogo Zero Corinthians E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti